Nada é tão lindo como o reino dos céus, nada é tão maravilhoso do que saber que estamos numa batalha aonde a nossa vitória já está garantida. Aleluia! Aleluia! É maravilhoso saber que Deus coloca do nosso lado o seu exército de anjos que vem com a espada desembanhada para lutar a nosso favor e guerrear. Porque hoje, tu que estás no meio da batalha, tu que estás perdendo a guerra e teus inimigos estão zombando de ti, nesta noite, Deus para esta batalha. E no meio da batalha, Ele envia um anjo e diante dos teus inimigos, o Senhor Deus te entrega o troféu da tua vitória. Quem não acreditou em ti? Quem achou que tu não vencerias? Quem acreditou que tu não darias conta? Há de ter vergonha da vitória que Deus te dará, porque hoje o exército de Jeová Todo-Poderoso entra na tua batalha para guerrear em teu favor, Gideão! Quem achou que tu não vencerias? Quem achou que tu não vencerias? Quem achou que tu não vencerias? Quando os anjos ouvem o som da trombeta, se levantam, se preparam para lutar. A trombeta é um mistério quando toca e convoca o exército de Jeová. Os anjos vêm com a espada de fogo para o inimigo derrubar. Há um grande poder nesse exército e agora se adaptou nesse lugar. Os anjos de Deus estão aqui, o exército de Jeová veio lutar. Você irá vencer a sustentir a vitória em suas mãos chegar. Teus inimigos irão ver a força de Deus. E o inferno vai esclarecer e você vai brilhar. Anjos de Deus Anjos de Deus Anjos de Deus Vem, vem, vem Anjos de Deus Anjos da conquista Eu sou Gideão E a trombeta eu vou tocar Eu sou Gideão E a trombeta eu vou tocar Eu sou Gideão Eu sou Gideão Vem, vem me ajudar Eu sou Gideão 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 Neste lugar, de toda a batalha, os insensitos de João, 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 Senhor da Guerra, Senhor da Guerra. Senhor da Guerra, Senhor da Guerra, Senhor da Guerra. Deus, no altar, condenou a força da fé que ovelou. E Deus, seu exército, conformou. Tudo podia acontecer, menos Gideão perder. A batalha foi travada em dano. E Deus ordenou a Gideão. Toca a trompeta Gideão. Toca a trompeta Gideão. Toca a trompeta Gideão. Toca a trompeta Gideão. Deus te faz um campeão. Toca a trompeta Gideão. Toca a trompeta Gideão. Gideão. Deus te faz um campeão. Toca a trompeta Gideão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL